E aí galera, tudo legal com vocês? Olha só, nesse vídeo eu vou passar umas dicas bem bacanas pra vocês em relação a decalque, tá? Em primeiro lugar a gente tem que pegar o desenho original, tá certo? Tirar todo aquele sombreado e fazer a arte final copiando no papel vegetal, deixando só o traçado do desenho, tá ok? Aí a gente vai fazer a depilação da pele do nosso cliente, em seguida a gente vai usar o decalque IT, que é um dos melhores que tem atualmente pra gente poder fazer a nossa cópia do estêncil na pele do cliente, tá certo? Antes de você passar o decalque, é bom que você passe um paninho, toalha ou então papel toalha com álcool pra tirar toda a sujeira, toda a poeira, toda a pele morta que tiver ali, entendeu? Qualquer tipo de bactéria pra fazer uma sepsia bacana. E aí em seguida você vai depois pegar o desenho e vai localizar na posição que você quer, tá certo? O desenho geralmente, eu quando eu faço a cópia do decalque no papel vegetal pra fazer uma arte final, eu tiro só o traçado dele e depois eu imprimo na LX, na Epson LX300 Plus, tá bom? E aí pra ficar melhor o decalque eu apoio ali no papel toalha ou então paninho toalha por cima do desenho pra poder ficar legal. Mas como era já de se perceber, esse desenho ele engruvinhou um pouquinho, ele enrugou, né? Pelo fato de ser largo ali e ele dobrar em volta da panturrilha, ele aconteceu o problema de tá dando uma enrugadinha. Então o segredo quando acontece isso é imediatamente você pegar um paninho com álcool e jogar, entendeu? Bastante álcool em cima, esfregar o paninho toalha ali pra poder retirar imediatamente o seu decalque. Porque se você deixar secar, vai ficar muito difícil de tirar depois, tá bom? Então a maneira de você apagar o seu decalque tem que ser imediatamente. Se você deixar ele secar um pouquinho, vai te dar muita dificuldade pra você tirar depois. Então começando novamente o procedimento, eu imprimi uma nova arte, um novo decalque, e eu recortei as beiradas pra poder ele dobrar melhor na pele, tá bom? E o importante também, deixar bem claro, é que a gente tem que espalhar bem essa quantidade de creme, entendeu? Espalhar bem, pra que não fique excesso. Porque se ficar excesso, com certeza vai borrar. Então se você perceber que tá em excesso, você vai passando a mão até ele ficar realmente com brilho, né? Suave ali, sem tá com excesso de decalque. E aí a gente vai posicionar novamente. Você pode perceber os cortes no papel, olha só, pra que o papel possa conseguir dobrar e pegar totalmente o desenho na parte da perna, né? Onde faz a dobra do desenho na pele, pra que ele não enrugue, pra que ele não fique borrado, né? Pra não sobressair uma parte de risco em cima de outras partes que não precisam, né? Porque se ele engruvinha, você pode perceber que engruvinha um pouquinho, mas tudo bem. Vamos tirar pra gente ver como que ficou a qualidade, olha só. Entendeu? Você pode perceber que dessa maneira ele sai muito melhor o decalque, ele fica bem mais nítido, pelo pouco excesso, pela pouca quantidade, né, de creme que eu passei, eu espalhei bem, fiz a limpeza certinho com álcool, que isso ajuda a aderir melhor o decalque. E você pode perceber que não tem marcas de borrões, ficou muito nítido, perfeitinho, do jeito que a gente precisa pra poder fazer a tatuagem. Agora, o correto é esperar em torno de 10 minutos, né? Se você quiser tirar o excesso também, com papel toalha, mas eu recomendo que você deixe, porque senão ele vai ficar um pouco claro. Deixa 10 minutos pra ele secar, até você poder começar o seu trabalho, ok? Espero que você tenha gostado das dicas aí, e é, agora é só começar o trabalho. Grande abraço, galera, do Zago Tatu!